Se eu fazer um registro rápido aqui, o Botafogo vem aí nessa crise há muito tempo, segundo as pesquisas, a torcida do Botafogo é de tamanho parecido com a do Fluminense, toda pesquisa aponta as duas muito próximas, o pessoal do Fluminense não gosta muito, não, não tem mais torcida, mas as pesquisas mostram torcidas de tamanho próximo, eu quero dizer o seguinte, o Botafogo tem, obviamente, torcedores o bastante para encher o engenhão, ontem foram 20 mil pagantes e 23 mil presentes, e quando se questiona isso, tem uns que ficam zangadinhos, gente, o time do Botafogo merece o estágio notado, carga máxima de ingressos se possível e comprar todos os ingressos que tiver, se for 30 mil ingressos, 30 mil, 40 mil, 40 mil, não é possível, eu lembro de uma época que a torcida do Botafogo enchia o Maracanã, 50, 60 mil, a do Fluminense coloca 60 mil contra o River Plate e em outras ocasiões tem 40, 50 mil, jogos com mobilização, essa fase boa aí com o Diniz, a torcida do Fluminense vai em grande número ao Maracanã, e a torcida do Botafogo não está comparecendo, está esperando o quê? O time perder, dois, três jogos para reclamar? Ah, por isso que eu não fui? Lamentável, né, então fica aqui o meu, minha crítica aos botafoguenses que não vão ao jogo nem com o Botafogo liderando com o fogo do campeonato, e o elogio, claro, aqueles que vão, e sempre vão, o meu amigo Ricardo lá, que mesmo na crise da segunda divisão nunca deixou de ver o Botafogo jogar, esse é um verdadeiro botafoguense, porque tem muito botafoguense que é só da boca para fora, e fica uns agadinhos, vai cuidar do teu time, não tem que cuidar de Flamengo, de nada não, eu falo o que eu quero, não gostou? Vai comprar ingressos, ô mané. Então, vamos lá, vamos lá.